Música Fala rapazes e beleza? Beleza! Vamos ver aqui se revindos a mais um vídeo! E bom pessoal, hoje estamos aqui com a nossa série de Desafiando a Vida, né? O último episódio que eu trouxe aqui pra vocês, mano, pegou um feedback muito bom, mano, muito bom mesmo! Eu queria agradecer a todo mundo que apoiou a série aí, beleza? E meu, se você não viu, eu vou deixar na descrição pra vocês verem, beleza? E o que a gente fez naquele episódio? A gente tentou meio que trollar a Bibi, né? Né, galera? Por exemplo, a gente fez esse negócio aqui com o tênis... Deixa eu ver se ela viu... Acho que ela nem viu, mas ela teria explodido, né? Hum... Ela não viu... Então ela nem olhou aqui, galera... Hum... Interessante, interessante... Mas eu tenho uma desculpa pra isso, é porque aqui na série, né? Como no Pilates ela tá com o poke aí, né? Assim, com o dedo... Justo com o dedo, né? Justo com o dedo humano, né? Mas ok, ok... Aí a gente supera, a gente supera... Meu, eu queria ver onde que é a casa da coelha, velho... Eu vou levar esse negócio... Pera, deixa eu pegar esse negócio aqui... Peraí, minha TNT... Ah, tá aqui... Beleza... Deixa eu pegar minha TNT... Deixa eu pegar essa minha placa de pressão também que eu vou usar... Beleza... Mano, eu vou tentar meio que dar uma trola na coelha, velho... Juro... Já que a Bibi não quis... Vamos tentar a coelha, né, galera? Porque, né? Vocês sabem como que é, né? Bom... Vamos fazer o seguinte, galerinha... Vou tentar achar aqui aonde que é a casa da coelha no vídeo dela... E quando eu achar, eu volto, beleza? Então eu já volto... Bem, galera... Já achei mais ou menos as coordenadas aonde que é... Vamos indo pra lá, então... A gente pegou a TNT... Pegou... Beleza... Então vamos pra lá... Deixa eu comer aqui, ó... Olha quem que eu vou trolar... Olha quem que eu vou trolar aqui, ó... Olha quem que eu vou trolar... A coelha, entendeu? Entendeu a pedinha? Entendeu a pedinha? Entendeu a pedinha? Tô lá com ele, entendeu? Entendeu? Tinha um coelho ali... É... Não foi engraçado, né? Bom... As coordenadas são 14,70... Então estamos chegando já... Aqui tá aumentando... Então é pra cá... Hum... Será que eles estão nessa vila aqui? Hum... Tem um monte de coisinha aqui, ó... Olha que legal... Olha que legal, cara... O que que é isso? O que é isso daqui? Vamos dar uma olhada... O que é isso? Ixi... Não sei não, velho... Juro que eu não faço ideia do que é isso... Mas... Ok, né? Ok, tá... Deixa eu voltar pra minhas coordenadas... Que é 14,70, né? Beleza... É pra cá... 14... Será que tá certo isso? 14... 70... É por aqui, cara... É por aqui... Nossa... Quase que eu caí... Quase que eu... Aqui... Aqui... Aquela casinha ali, ó... Provavelmente é aquela casinha em que ela tá morando com um menino lá que eu não sei quem é... Eu não sei o nome dele, na verdade... Mas... Tudo bem, né? Tudo bem... Tá... Deixa eu subir... Será que a coelha tá morando aqui mesmo? Que isso? Generator... Residência da coelha e do bros... Hum... É do bros... Olá, bros... Tudo bem contigo? Comigo? Tá tudo... Beleza... Às vezes não tem nada... Certeza que esses baús sem nada é da coelha, velho... Certeza, mano... Certeza... É óbvio que é, né? Óbvio que é... Óbvio que é... Ó... Um portal do Nether... Eles tem ovelhinhas aqui... Hum... Legal, legal, legal... Bacana... Bacana... Legal... Bom... Vou fazer aqui embaixo, então... Eu trouxe uma madeira... Eu trouxe... Beleza... Vamos fazer aqui embaixo mesmo... Deve ter pegado as portas, né, velho... Deve ter pegado as portas... Mas... Tudo bem... Vou pôr aqui... 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 Assim... Vamos fazer no mesmo estilo que a gente fez a BB, velho... Vamos fazer no mesmo estilo que a gente fez a BB... Só que o que eu vou fazer... Para a coelha ver esse negocinho... Eu vou escrever coelha gigante, tá ligado? Deixa eu vir aqui... Beleza... Aqui... 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 Quebra... 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 Beleza... Aqui eu preciso de pracas... Pracas... Coelha... Quero... Hum... 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 Na série... Na série... Na série... Na série... Espero... Tua... Resposta... Mas... Ainda... Espera... Sua... Resposta... Tá... O que eu tenho que fazer aqui agora? Deixa eu sair daqui... Sai pra aqui... Pra cima... Coloca isso daqui... Coloca isso daqui... E coloca o pressure plate... Pressure plate... Pressure plate... Pressure plate... Na verdade... Olha o que eu vou fazer, velho... Cadê uma machada? Tá aqui... Tá... Preciso cortar madeira da mesma... Não... Na verdade... É... Pra dar meio que uma camuflada... Tá ligado? Mano... Se ela não ver... Vai ser tão engraçado... Que ela vai morrer... Tá ligado? Vai ser tão hilário... Tão hilário... Nossa... Eu acho que eu nunca vou rir tanto na minha vida... Tá ligado? Mas ok... Deixa eu pegar aqui... Essas madeirinhas aqui... Eu acho que... Mano... Rápido... 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 Opa... Beleza... Calma... O que eu vou ter que fazer? Eu vou substituir... Todas essas telas aqui... Por... É... Madeira normal... Galera... Pra meio que disfarçar... Vamos ver se dá uma disfarçadinha... Vamos ver... Vamos ver... Eita... Eita... É... É... No fim do rolê... Vai... Aqui... Beleza... Beleza... Ela vai... Ah... Ficou legal... Ficou legal... O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um... Coelho aqui... Mano... Será que eu consigo fazer um coelho aqui? Co... Vai ser complicado... Vai ser complicado... Co... 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 Ah... Errei ali... Errei ali... Co... Calma... 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 Nossa... Vou precisar de mais coisa... Vou precisar de mais coisa... E... Co... Aqui... Ah não... Ali aqui não... Aqui no meio não... Co... E... Ah... Tá ficando de noite... Eu vou dormir na cama da coelha lá mesmo mano... Porque eu não quero ficar aqui... Passando de noite não velho... Não quero ficar aqui de noite não... Cê é louco cachoeira... Cê é louco Pereira Funk... Só por Deus irmão... Só por Deus irmão... Só por Deus irmão... Mano o cara tem um monte de coisa né... Aqui né... Calma... 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 Beleza... Vamos dormir... Pra amanhecer... Baby... Beleza... Amanheceu... Vamos pegar um pouquinho mais de madeira então... Porque não tá tendo madeira... Que que é isso aqui velho... Que que é isso que ele tá fazendo aqui... Eu não sei... Não sei... Ele ou ela... Não sei... Mas ok... Ok... Vamos pegar a madeirinha... Que a gente ganha mais né... Beleza... Pegamos aqui algumas madeirinhas... Ah... Vamos pegar aqui essa madeirinha normal também né... Porque... É fazer um negócio meio diferente... Um negócio meio colorido... Um negócio meio bacana né... Um negócio... Legal né... Vamos pegar aqui... Ok... Ok... Ok Nelson... Vamos voltar lá pra baixo então... Volta lá pra baixo... Volta lá pra baixo... Volta... Volta lá pra baixo... Voltando... Lá pra baixo... Voltando... Lá pra baixo... Aqui... Beleza... Aqui... Ah... Tá ficando bonitinho vai... Tá ficando bonitinho... No fim do rolê... Vai galera... Só pra lá ver... Só pra lá ver... Ó... Tá ficando bonitinho... Ficou... Calma... Deixa eu subir aqui... E... Calma... Deixa eu pegar uma machada aqui... Quebra aqui... Quebra aqui também... Caraca... É mó complicado né... Ficou... Nossa... Coloquei uma mais... Coloquei uma mais... Tá... Um... Dois... Três... Aqui... Ah mano... Fiz ca... Fiz caquinha... Fiz caquinha... Fiz caquinha... Calma... Beleza... Agora só falta um A... Agora só falta um A... Olha isso... Olha que coisa... Mano... Olha que homenagem mano... Até eu me namoraria mano... No caso depois dessa homenagem... Juro... Até eu me namoraria mano... Ô louco... Não tem como não véi... Coelho... E aqui... E aqui... E aqui no meio... Nossa... Olha que lindo que ficou isso galera... Olha... Que coisa... Magagni... Coelho... Nossa... Nossa... Nossa o nome dela é grande... Gastei madeira hein... Gastei madeira hein... Mano... Ela vai entrar aqui... Eu vou ter que pôr uma portinha aqui ó... Deixa eu fazer uma... Crafting table aqui... Uma crafting table... Aqui... Eu vou fazer duas portinhas aqui mano... Eu espero que ela caia na trollagem mano... Na moralzinha... E eu não sabia que agora... Uma porta que você fazia é da 3... Tá ligado? Tudo bem né... Ok... Olha lá... Olha lá... Ficou bonitinho velho... Ficou muito lindo cara... Ai mano... Eu espero que ela caia... Porque... A Bibi infelizmente não caiu... Agora eu vim na casa dela fazer isso... Então mano... Eu espero que ela caia... Bom... Galerinha... Eu vou ficando com esse vídeo por aqui... Eu espero que vocês tenham gostado... Agora o que vocês aí do outro lado vão fazer galera... Vocês vão falar pra coelha que eu fiz isso daqui... Lá no vídeo dela... Beleza... Então vocês vão lá e... Spamem... 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 Que eu vim aqui fazer isso... Beleza... Então... Eu conto com vocês lá galera... Com... Falando pra ela também... Beleza... E... Aqui embaixo também eu conto com o seu like... E com o seu favorito... Beleza... Bom galerinha... Eu vou ficando com o vídeo por aqui... Eu espero que vocês tenham gostado... Se você gostou... Você já sabe... Você deixa aquele like favorito embaixo... Que é muito importante pro vídeo... E para o canal... Hoje vamos ter mais 3 vídeos no canal... Já saiu um vídeo meio de meio de... Dimensão X... Vai sair um vídeo às 6 e meia... E vai sair outro vídeo às 9... Então fiquem super ligados aqui no canal... Beleza... Bom galerinha... Vou ficando com o vídeo por aqui... Eu espero que vocês tenham gostado... Já sabem... Like... Favorito... Como é que vocês tenham achado... E é nóis galerinha... Bom... Aqui embaixo também tem o meu Twitter... O meu Instagram... E o meu Snap... Beleza... Então é isso aí galera... Um beijo para vocês... Um abraço... E... Um abraço... Um abraço... Um abraço...